O Tribunal de Justiça autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas do Estado. A volta das atividades foi permitida apenas nos municípios que estiverem na onda verde ou amarela do plano Minas Consciente. Mas a decisão final cabe a cada prefeito. Depois de pouco mais de um ano de portas fechadas, as escolas estaduais poderão receber os alunos de forma presencial. O retorno não foi liberado para todas as regiões do Estado. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a volta às aulas será apenas nas cidades que estiverem na onda verde ou amarela do Minas Consciente e onde a Prefeitura não apresentar restrições. Atualmente, apenas as regiões Triângulo do Norte e Vale do Aço, que estão na onda amarela, poderão receber os estudantes. Voltaremos apenas nas escolas onde o checklist que garante a segurança de todos tenha sido plenamente atendido pelos diretores, que inclusive receberam recursos adicionais para adaptação dos espaços e aquisição de itens de segurança e proteção. A rede estadual passa a funcionar presencialmente no dia 14 de junho, com o retorno dos profissionais de educação. Já os alunos voltam de forma gradual, começando com as turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, no dia 21 deste mês. Os pais e responsáveis podem, ou não, enviar os estudantes ao ensino presencial. Os alunos que não participarem das aulas na escola continuarão tendo acesso ao ensino remoto. Então, lembrando, cabe a cada prefeito a decisão de voltar ou não.